O dia final do Allianz Iriçera Pro viu uma versão revigorada de Ribeira de Ilhas após um sábado sem competição. A menina do domingo ofereceu muita ação e a prova avançou a bom ritmo, com o Tereza Bomvalou a começar a evidenciar-se logo na segunda ronda feminina. Por sua vez, Jaime Veselco, de apenas 15 anos, foi um dos surfistas que mais brilhou na ronda 3 masculina, onde ficaram definidos os surfistas que avançaram para a fase man-on-man. Tereza acabou por conseguir manter-se imbatível até à final feminina, carimbando o triunfo do Allianz Iriçera Pro após bater Francisca Veselco e isolando-se ainda mais da concorrência no ranking feminino. No lado masculino, a final foi vencida por Guilherme Ribeiro, que derrotou Afonso Antunes, aproximando-se da liderança do ranking, que continua na posse de Tomás Fernandes. O pan do Allianz Iriçera Pro só caiu após a realização da GoChill Expressing Session, que foi vencida por Teresa Von Valo e Aaron Strong. A Liga Melo Surf regressa no próximo mês, com a realização da quarta etapa nos Açores, o Allianz Iribeira Grande Pro.